Vocês viram onde tá o dólar, né? Você sabia que através do seu celular ou do seu computador você pode ganhar em dólar hoje em dia? Tamo na reta final de 2024. Se você ainda não sabe disso e ainda não aprendeu, você não sabe o que você tá perdendo, meu amigo. Você pode tá perdendo um futuro brilhante na sua vida. A Ana, por exemplo, já trancou a faculdade de enfermagem dela só pra trabalhar com isso. Por quê? Porque ela conseguiu fazer 2 mil dólares através desse mercado, aplicando as técnicas que meu amigo Tiago ensinou a ela. Pode ensinar você também. É só você clicar no link na descrição e ele vai te passar algumas aulas gratuitas. Dessas aulas você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado. Não perca tempo. Aproveite essa oportunidade. Faça um aproveito dessa subida ao invés de ficar prejudicado com ela. Bora pro vídeo, meus irmãos. O negócio é o seguinte. Fazia muito tempo que eu não falava a respeito desse tipo de assunto. Que é assunto de músicas feitas por brasileiros ou brasileiras. Tipo Anitta, a Luisa Tonta. Tem vários músicos brasileiros aí, né? Fazendo ruídos que chamam de música, né? Aí, o que aconteceu recentemente? Recentemente, a Anitta começou a publicar fotos assim, ó. Dela grávida, né? Ai, será que a Anitta tá grávida? Aí começou a sair um monte de portal de notícia de que a Anitta tava grávida. E não sei o quê, não sei o quê. Aí, de repente, ela posta essa foto aqui, ó. A foto desse ultrassom. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Olhe bem pra esse ultrassom. Vocês tão olhando esse ultrassom? Vocês já viram o ultrassom na vida de vocês? Não sei se vocês já viram ou não o ultrassom, né? Mas acreditem se quiser. Muitos fãs da Anitta acharam que isso aqui realmente era um ultrassom de verdade. Sério, não tô brincando, não. Muitos chegaram a falar, nossa, parabéns. Não acredito, tá grávida de quem? Não sei o quê, não sei o quê. Olha esse ultrassom. Tiveram pessoas que acreditaram que a Anitta tava grávida. Eu não tô brincando. Como que tiveram pessoas que não conseguiram perceber que isso aqui é a imagem da morte? Mas isso aqui não representa nascimento. Representa o contrário disso. E ela usou de uma coisa que representa o nascimento pra representar amor. Entendeu? Tudo bem. Daí eles lançaram lá o clipe. Ela e o The Weeknd. Aí a Anitta tá lá toda grávida, né? E aí a barriga dela é uma boca. Que essa boca fica lá cantando e não sei o quê. E tá aqui, ó. Ela e o The Weeknd, né? E aí tu vai ver a letra da música. Isso aqui é muito melhor que música. É muito melhor. Música fica no chinelo pra isso aqui. Isso aqui é a evolução do que era chamado de música, né? A letra começa assim, ó. Bota na boca. Bota na cara. Bota onde cê quiser. Aí o novinho me olhou. Quis comer minha... Hoje eu vou dar pro novinho. Pode foge de laricinha. O novinho me olhou e quis comer a minha... Hoje eu vou dar pro novinho. Pode foge de laricinha. Que melodia maravilhosa, gente. Que que é isso? Isso aqui... Quem que é Bach? Quem que é Tchaikovsky? Quem é Tom Jobim perto de Anitta? Quem é Frank Sinatra? Que isso, Anitta? Você tá representando muito bem o nosso país. Isso aqui é a nossa representação, gente? Maravilha, né? Aí você vai pra parte do The Weeknd e é assim. Não é tão diferente, tá? O The Weeknd também... Eu gostava das músicas dele, mas não sei. Esse cara tá meio esquisito. Aí tem a bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Querida, venha comigo até a escuridão da noite. Me suavemente, como se fosse uma eutanasia em mim. Quente como sol nascente, queimando tudo que ela toca. Ela não quer nem o seu dinheiro. Chegou aqui com outra pessoa. Ela é viciada em adrenalina. Isso nunca é demais pra mim. Ela ficou insensível ao dinheiro. Precisa pagar com outra coisa. Precisa pagar com outra coisa. Querida, você mex... Querida, você mex... É uma maravilha isso aqui. Uma maravilha. Isso aqui é, ó. Nunca ouvi algo tão bom quanto isso. O ruído está com 360 mil likes. 6 milhões de visualizações. Chama São Paulo. Aí você vem ver os comentários dos norte-americanos. Aí eles escreveram assim, ó. Meus ouvidos estavam prontos. Mas meus olhos não estavam. Que diabos eu acabei de assistir? É, é literalmente o diabo, né, meu? Como posso desver isso? Era tão feliz há 3 minutos e 29 segundos atrás. Mas calma, gente... Existe um significado por trás disso. A G1 explica. Quer ver? Esse é o significado por trás do clipe macabro de The Weeknd e Anitta. Eu vou te ajudar a entender e te contar o que a gente achou de São Paulo. A música que eles lançaram em parceiro. The Weeknd e a Anitta lançaram esse vídeo em que ela parece grávida, mas com uma barriga bem esquisita. A música desse clipe se chama São Paulo, é a primeira parceria dos dois. E a Anitta aparece cantando em português o trecho de um funk que foi feito pela Tati Quebra Barraco quase 30 anos atrás. Ou seja, a mulher não teve nem a capacidade de ter a própria criatividade de fazer um pedaço da letra da música pro The Weeknd. Bom, ela simplesmente pegou um trecho de uma música da Tati Quebra Barraco que ela tava com preguiça demais. Ela é uma mulher muito trabalhadora, sabe? Ela tava com preguiça de pensar. Aí ela falou, ah, quer saber? Eu vou pegar um trecho lá da música da Tati Quebra Barraco e vou por aí, dane-se. Aí ela pegou e pôs. Agora eu fico imaginando, né? Se ela pôs essa parte da Tati Quebra Barraco como se fosse uma coisa boa, imagina o que ela não colocaria vindo dela, né? Porque, meu amigo, se ela teve que pegar uma coisa de outra pessoa pra pôr e colocou isso... Meu Deus do céu. Eu não quero imaginar o que ela colocaria se fosse ela escrevendo, né? O conceito desse lançamento dividiu opiniões na internet, mas seja pra criticar ou pra elogiar, é importante entender o que tem por trás dele. Tudo indica, gente, que essa música e esse clipe representam um momento de virada na carreira do The Weeknd. A história é a seguinte, lá em maio de 2023, ele deu uma entrevista dizendo que tava se preparando pra matar esse alter ego The Weeknd. Ele, inclusive, aparece morrendo no clipe da música Dancing in the Flames, que foi lançado em setembro de 2024. Tá, beleza. Ela vai passar o clipe aqui. The Weeknd já passou a usar o nome verdadeiro dele, que é Abel. Por causa disso, apesar de nada ter sido explicado oficialmente, o clipe da Anitta foi interpretado como símbolo desse renascimento. Nessa barriga estranha aí, ela estaria gerando o próprio Abel, a nova persona artística do The Weeknd. Tanto... Ah, em grande... Ih, Abel! Abel? Acho que é melhor você ficar na barriga, viu, meu amigo? Pelo amor de Deus. Que ele não aparece no clipe, mas nos momentos em que ele canta, a boquinha na barriga da Anitta aparece se mexendo. O nome da música também tem a ver com isso. Ele pode não ser uma referência à cidade brasileira, mas sim ao São Paulo, apóstolo do cristianismo. Nossa senhora, esse cara colocou o apóstolo do cristianismo ainda na música dessa. Então, é blasfêmia pura, né? É a mais pura de todas. Vários trechos da Bíblia, ele fala sobre a ressurreição dos corpos. E o The Weeknd já postou nas redes sociais uma mensagem sobre esse tema, acompanhada de uma imagem do apóstolo São Paulo. São Paulo tem uma batida bem sombria, pesadona, conectada com o tipo de funk que é produzido atualmente na cidade de São Paulo. E também com o Funk Generation, o álbum mais recente da Anitta. Conceitualmente é bem interessante, do ponto de vista estratégico também. Pra Anitta, claro, é bem legal participar de um momento tão importante na carreira de um... Ah, é um momento muito importante. Eu acho que essa música, ela vai ultrapassar gerações, porque, meu, que música maravilhosa, né? Imagina só as crianças que ouvem a Anitta ouvindo isso na escola com as amiguinhas. Que beleza, né? Nossa, vai ser uma maravilha, olha só. Os artistas mais ouvidos do mundo, ainda mais cantando em português. Mas, pra além da batida caótica, talvez falte aquele momento melódico que dá identidade pra música, sabe? Falta aquele momento melódico? Acho que não tem nem o tipo de algo que se pareça com melodia nisso, mas tudo bem, né? Geralmente o The Weeknd sabe fazer isso muito bem. A letra também não vai muito além da sensualidade genérica. Poderia ter sido mais bem trabalhada. Sensualidade genérica. Ou seja, os dois estavam lá de boa, né? Coçando as bolas. E falou, ah, vamos, sei lá, fazer qualquer uma coisa que enfiar a goela abaixo desse povo tonto aí. Eles vão dar like de qualquer jeito. Só vamos, sei lá, fazer uma blasfêmia aqui. E idolatrar o cão. E é isso que importa, entendeu, mano? Além disso, puxando a sardinha aqui pro nosso lado. Vamos combinar que ela poderia até participar da nota 7 de 10. 7 de 10? Essa mulher deu 7 de 10 pra uma música dessa? Minha filha, essa música é mil de 10. Existe nada mais maravilhoso do que isso. É oitava maravilha do mundo. Como é que você pode dar 7 de 10 pra um negócio desse? Não, não admito isso. Agora a pergunta que não quer calar é, essa é a cultura que vocês querem que represente vocês? Oxe, tá feia a coisa, viu? Esse tipo de música aqui é a referência moral que a gente vai passar pras pessoas, pras próximas gerações no nosso país, na nossa cultura. Legal, imagina só, uma menina, né, tem o sonho de ter uma carreira musical no Brasil. E aí ela chega pra mãe dela e pergunta, mamãe, quem que é referência musical no Brasil? Quem que é referência de cantora no Brasil, mamãe? E a mamãe dela vai olhar e vai falar, então, a Anitta é o top das paradas, né? Aí a menina vai olhar praquilo lá e vai falar, uai, mas eu não preciso tocar nenhum instrumento, mamãe. Eu não preciso ter a voz boa, mamãe. Eu não preciso nem ter uma letra de música, mamãe. Ah, mamãe, eu só preciso ter bunda, mamãe. Eu só preciso ter porquidade. Eu só preciso ser uma menina promíscua. Eu só preciso ser isso, mamãe. Nossa, que legal. Nossa, como tá fácil, né? Ser artista no Brasil, impressionante. Enquanto no Brasil tá assim, esses dias eu estive usando a rede social vizinha, eu nunca uso aquilo lá. Mas, recentemente, eu parei pra usar e dar uma olhada. Eu fui pesquisar algumas coisas que eu gosto. E aí eu encontrei uma moça tocando violoncelo. Olha isso aqui. Olha a educação que esse povo tem fora do Brasil. Olha a educação que esse povo tem fora do Brasil. Já começou a mudar a energia do ambiente, né? Vamos ouvir mais uma, que essa aqui é a minha favorita. Eu ouço essa música todo santo dia. Em português, se chamaria Passo de Dois, do Tchaikovsky. Passo de Dois é quando os dois bailarinos, né? O bailarino e a bailarina, eles executam em sincronia os passos, né? É quando os dois fazem os mesmos passos como se fosse o espelho. É uma coisa mais linda do mundo, né? Pra quem já assistiu, sabe o que eu tô falando, né? Provavelmente aqui é um pouco difícil, pessoal, saber disso. Porque isso aqui é cultura e não tá sendo muito absorvida no Brasil, né? Tem muito balé no Brasil, essas coisas. Mas é uma cultura que não é absorvida aqui. Aqui o que interessa é dançar na boquinha da garrafa. Mas isso aqui é uma coisa que os dois executam juntos os mesmos passos, né? Como se fosse um espelho, assim. Isso é muito difícil, porque eles têm que fazer em sincronia. E são duas pessoas diferentes. E aí tem uma música com esse nome do Tchaikovsky. Que é uma música que eu ouço todo santo dia. Pra mim é uma das melhores músicas clássicas que já foram lançadas. E aí eu digitei isso na rede social vizinha, né? Porque eu queria ver o que tinha a respeito disso lá. Pra ver se eu achava alguma coisa interessante. E aí eu achei essa menina tocando esse violoncelo que vocês estão vendo aqui. Que pra mim essa música, ela... Nossa, ela arrebentou, cara. Nossa, ela arrebentou, cara. Nossa, assim de arrepiar, né? E sabe qual que é o mais incrível de tudo isso? Depois que eu cliquei nesse perfil, eu vi lá que essa pessoa tem 15 anos de idade. Essa menina que toca, assim, como vocês viram aqui, ela tem 15 anos de idade. Aí eu deixo pra você uma reflexão. O que que tá fazendo agora uma menina que tem 15 anos de idade no Brasil? É só uma pergunta pra você refletir. Depois dessa reflexão, você escolha de qual lado você quer estar. Dos anjos? Ou dos demônios? Faça a sua escolha. Os dois estão na terra. Livre arbítrio. Você escolhe o que você quiser pra sua vida, né? Eu tenho a minha escolha. Em qualquer rede social que eu entro e vou pesquisar alguma coisa, meu feed fica angelical. Agora, e as pessoas daqui? Pra onde essa cultura vai levar essas pessoas? Você acha que essa cultura que a gente vive hoje vai levar essas pessoas pra um lugar bom? Você acha que esse tipo de letra de música ou música pode agregar em alguma coisa na vida de alguém? Tá pra onde vai essas pessoas, cara? Vai terminar em balada, usando coisa errada, fazendo coisa errada, engravidando da pessoa errada, tendo família com a pessoa errada. É um caminho contrário da virtude. É um caminho desvirtuoso. São pessoas que não têm virtudes. E sabe qual que é o maior problema de tudo isso? É que essas pessoas não têm culpa. Porque se você não apresenta pra essas pessoas o que é bom e apresenta só o que é ruim, elas nunca vão saber o que é bom e o que é ruim. Elas vão simplesmente achar que o ruim é bom. Muito triste a situação que a gente vive no nosso país. Não é só a Anitta, não, que faz esse tipo de coisa. É a maioria das músicas hoje aqui no Brasil estão assim. Música sertanejo só fala de chifre, tá? São cor no homem que tá esperando a mulher chegar com o outro em casa. É sofrência porque a mulher tá com o outro. Músicas de f... que só fala de... dessas coisas pro riscos, né? Do desejo da carne, que é o que as pessoas... Que eu mais vejo hoje na sociedade, né? São carnes que andam. Eu não vejo mais pessoas de espírito, pessoas que têm lado espiritual. Eu vejo carnes que andam. As carnes estão andando pelas ruas e aí as carnes se encontram e decidem se procriar entre elas. Sem espiritualidade nenhuma, sem alma, sem nada. Parecem pessoas vazias. E é pra isso que tá caminhando a cultura do nosso país. Tá empurrando pessoas pra um buraco sem virtudes. Vamos ver um vídeo de um rapaz aqui. Cansei de falar. Não adianta falar, vou falar, falar, não vai adiantar. A cantora Anitta tá grávida de um demônio. E quem será? É, aí sim. O pai, responde aqui nos comentários. É ou não é? O final dos tempos. Francisco... Quem que será o pai, pessoal? Quem será o pai? Desculpa, mas você tá sendo muito radical. A minha preocupação é que quando a gente começa a achar que o bizarro é comum, é porque a volta do pai tá mais próxima do que a gente imagina. Pênesis 11, 6. Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isso é apenas o que pretendem fazer. Esse versículo mostra que o povo construiu a torre de Babel. Eles queriam sentar no mesmo lugar que Deus. Eles queriam viver na mesma altura que Deus. Sabe o que os artistas fazem? Sabe o que os famosos fazem? A maioria conversam na mesma linguagem para pegar a sua cabeça, a da sua família e transformar. E seguir uma agenda satânica. Francisco, você tá sendo muito radical. Eu preferia ser alguém radical. Mas eu tô falando com toda a verdade do meu coração. Tome cuidado com o que você ouve. E que você aplaude. E com o que você sorrir. Todas essas mensagens têm sentido. E nada é por acaso. Escreve aqui nos comentários. Jesus guarda a minha casa. É aí que a gente vai separar o joio do trigo, né pessoal? É o que eu tava falando pra vocês. É isso que separa o joio do trigo. Tá muito claro o que acontece no mundo, né? E aí, cabe a cada um decidir qual caminho vai escolher. Ih, é só isso. Não tem segredo na vida. Vai querer ir pelo caminho da carne? Ou vai respeitar a consciência espiritual? Ou vai respeitar o seu espírito? Aí, a escolha é sua, meu amigo. No final dos tempos, tá se aproximando, né? E lá, na hora do julgamento, a gente vai ver. Porque você deveria ter escolhido o caminho certo da vida, né? Não sou eu que vou te obrigar a seguir o caminho certo. Eu acho que quem te obriga a seguir esse caminho é a sua consciência. Se você ainda não tem ela, sinto muito. Seu final é triste. Beijo. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.